Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Estamos aqui na presença já do palestrante principal, doutor Eugênio Aragão. Então, até em face do horário, a gente pede desculpa aí um pouco pelo atraso, era às 18 horas, e vamos dar início, então, à fala dele. O senhor, então, vai ter em torno de meia hora, 40 minutos. Na sequência, teremos os debatedores. Eu estou fazendo as vias aqui de mestre de cerimônia, o diretor da Escola de Engenharia, a casa de todos nós, ele não pôde estar presente, eu sou professor também aqui da universidade, mas diretor lá do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e, inclusive, hoje vale a referência que é o Dia Mundial da Água, um momento aí de reflexão, inclusive de angústia, de sentimentos até ambíguos. Dito isso, agradecemos, então, a organização do professor Elvio, da Unicampa, que se empenhou muito nisso, nesse evento, ao apoio do CENG, e, mais uma vez, agradecendo também a disponibilidade do doutor Eugênio Aragão. Fique à vontade, então. Boa noite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês, para vir aqui para Porto Alegre, sempre dá um ânimo para a gente, porque tem muita gente aqui realmente dedicada à luta da resistência, com a cabeça boa. Eu realmente acho que o Rio Grande do Sul é um, vamos dizer, é um lugar muito especial para a resistência no Brasil. A gente precisa contar com vocês, porque me parece, às vezes, que vocês têm um nível de organização que outros estados não têm, não têm na resistência. Então, parabéns para vocês todos, em primeiro lugar. Bom, pediram-me para falar sobre o impacto que a Lava Jato teve sobre a desestruturação de um largo setor da economia nacional, que é não só a economia, não é só o setor da construção civil, através da construção naval, mas também, na verdade, todo o setor petrolífero e outros setores produtivos que se agregam a essa indústria petrolífera e à indústria da construção civil. Mas, para que a gente possa fazer uma análise desse impacto, é importante que a gente tenha alguns pressupostos claros sobre a Lava Jato. A Lava Jato, ela é uma operação que tem, essencialmente, características investigativas. Não é nada mais do que uma investigação de grande porte articulada entre diversos atores. Basicamente, polícia, Ministério Público e Judiciário. O que diz respeito ao impacto desses atores sobre a política nacional, nós temos que fazer algumas distinções. Esses atores, eles exercem, até por força de mandamento constitucional, um poder real dentro do Estado. um poder real que está cristalizado em competências, atribuições, nos diversos ramos, não só criminal, como também não criminal na área da defesa do patrimônio público, meio ambiente, populações indígenas e outras áreas. É um poder real. Mas não é um poder que nós poderíamos chamar de um poder político propriamente dito. por quê? Porque não são atores eleitos. Não são atores eleitos. Mas, mesmo como atores não eleitos, eles exercem uma parcela desse poder do Estado que, conforme determina a Constituição, emana do povo e em seu nome é exercido. Não é isso? Artigo 1º da Constituição. Então, essas instituições, para agirem, elas dependem de um fator essencial que dá fundamento a todo o Estado de direito, que se chama legitimidade. Eles precisam ser legítimos. A legitimidade não tem como fonte única no Estado moderno o voto. O voto é uma fonte de legitimidade fundamental porque é o contato direto do poder com a soberania popular. mas, há setores do Estado que precisam exercer suas funções sem voto popular, mesmo sem o voto popular. Porque imaginem vocês se um juiz para decidir um caso toda hora tivesse que submeter a sua decisão a um tipo de consulta. Isso inviabilizaria qualquer Estado. ou um juiz não pode depender do voto popular para decidir. Isso é que faz a gente distinguir, então, essa estrutura do Estado entre uma estrutura propriamente política e uma estrutura que a gente chamará de uma estrutura burocrática. A burocracia e a política. A burocracia não tem um sentido aqui de uma expressão pejorativa. Muitas vezes, quando a gente fala que o sujeito é um burocrata, é uma pessoa com a visão pequena do mundo que não vai além de sua mesa de trabalho e do relógio de ponto para a hora de voltar para casa. esse é o burocrata no sentido pejorativo, aquele funca, o funcionáriozinho, que muitas vezes tem dois paletóis, um para deixar na cadeira e outro para ir para casa. Qualquer coisa, o povo diz assim, não, ele está na casa, o paletó dele está aqui. Não é esse tipo de burocracia que estou me referindo. Estou me referindo à burocracia num sentido weberiano mesmo, de racionalização do poder ou de poder racionalizado. Ou seja, em vez de ter como fundamento do seu agir a legitimidade pelo voto que tem um caráter muito emocional, do convencimento emocional, essa burocracia tem como razão de decidir, vamos dizer, aquilo que é razoável, aquilo que é de se esperar, aquilo que é, vamos dizer, que é estruturado, que faz sentido. Então, são dois âmbitos de atuação do Estado. Agora, os dois dependem de legitimidade. o poder tem que ser legitimamente exercido tanto pelo, vamos dizer, pelo estamento propriamente político quanto pelo estamento burocrático. Os dois têm que exercer o poder legitimamente no Estado de direito. E a legitimidade da burocracia é uma legitimidade derivada. Ela é derivada por quê? Porque ela não é diretamente vinculada ao voto popular, mas um burocrata, ele age legitimamente se ele aplica corretamente a lei que é fruto do trabalho de atores que mereceram voto popular. Então, de uma forma mediata, ele também entra em contato com aquilo que se chama soberania popular. Em outras palavras, a legitimidade do burocrata está na qualidade do seu trabalho e não propriamente no voto popular. Ou seja, na sua capacidade de decidir de acordo com todo um sistema técnico de raciocínio que lhe permita dizer ao final que aquilo que eu decidi é, no fundo, no fundo, o que estava na cabeça dos nossos atores políticos quando eles editaram essas leis. Não estou fazendo nada mais do que espelhar o raciocínio dos atores políticos. Estou tomando de empréstimo aquilo que eles decidiram para a minha decisão também. Então, é a qualidade do trabalho. E aí a gente vai na questão técnica. Os juristas gostam muito de dizer que eles praticam uma ciência, a ciência do direito, que o processo de decisão passa por uma dogmática bem estruturada, que tem os seus pressupostos, vamos dizer, axiológicos, mas também pressupostos funcionais. Uma hermenêutica é uma técnica estruturada, pela qual eu possa deduzir, a partir de uma norma, uma decisão para um caso concreto. e aí falam também em lógica jurídica ou lógica decisional, para estruturar o seu raciocínio decisional. Isso é tudo muito bonito, mas não consegue esconder uma realidade. Decidir é, por si só uma ação política, sempre. Qualquer decisão implica numa opção, e toda opção é necessariamente política, quando ela é feita dentro do espaço público. E é o que juízes fazem, é o que membros do Ministério Público fazem. Eles fazem política. é uma política balizada, diferentemente do ator que é eleito, ele pode falar de tudo, e ele tem imunidade parlamentar para isso. Mas o burocrata não tem essa imunidade parlamentar, ele tem que dosar o seu discurso. mas é um discurso de poder também. Um juiz, ele exerce o seu poder dentro de um determinado espectro. Qual é o espectro? É o intervalo que existe entre a tese do autor e a tese do réu. O juiz não pode decidir ultra apetita. ou seja, além daquilo que foi pedido. Ele tem que escolher, ou vai ser um ou vai ser outro. Mas essa escolha, ela dá uma larga margem de liberdade para o juiz. Porque, nesse espectro entre uma tese e a outra, qualquer tipo de decisão que ele tomar, em qualquer tipo de localização do espectro, a decisão será legítima. Por quê? Porque tanto o autor quanto o réu oferecem teses jurídicas estruturadas. Todos os, tanto o autor quanto o réu, têm como pretensão que aquilo que eles querem é a melhor aplicação da lei e, portanto, melhor representa a Mendes Legislatórias, aquilo que os atores políticos pensaram para o bem da sociedade. Então, os dois, em princípio, têm razão. Qualquer uma das teses é juridicamente plausível, se não for teratológica. Porque, claro, existe gente que elabora coisas malucas, só para fazer marola. doidos existem em todas as profissões. Mas, medianamente, o que se pensa, o que se resulta, o que resulta de um trabalho jurídico, tanto de um advogado de defesa quanto de um advogado, vamos dizer, quanto de um advogado autor, é uma tese plausível. Todos os dois são plausíveis. E o juiz vai ter que decidir entre uma plausibilidade e outra plausibilidade. E isso é uma decisão política. E isso vai depender muito das suas convicções internas. Quando a maioria dos atores políticos abrem um processo, os autos de um processo, começam a folhear um processo, processo, eu digo assim, que nem churrasco de primeiro corte, aquele que sai direto da churrasqueira. não estou falando de processo velho, não estou falando daquele processo de, vamos dizer, bacalhau de porta de venda. Não. O processo de primeiro corte, novinho, cheirando novo, acabou de ser autuado. Quando o jurista olha aquele processo, ele vai olhar aquela tese lá e ele vai ter duas opções de atitude. Mas que sujeitinho malandrinho, hein? Esse cara não vale nada, olha o que ele está pensando, está achando que engana alguém. Esse é um. A outra diz, rapaz, tem toda razão, que realzinho safado, passou-lhe a perna. Isso é um impulso inicial muito humano. Do modo que você lê um texto, você forma um juízo. Aliás, isso é muito bom. Isso que é a graça da leitura. Eu prefiro ler a ver filmes, confesso a vocês. Porque, quando eu leio, eu sou o diretor do cinema, eu sou o diretor do filme, eu sou o regisseur. Já, quando eu vejo um filme, o outro é o diretor. Porque, quando eu leio um livro, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aquelas frases que fazem um sentido gramatical e semântico e sintático. Eu junto aquilo e aquilo faz um sentido. Mas, o que aquele sentido representa está na minha cachola. Eu que vou imaginar como é que era Therese Racan. Como era o amante da Therese Racan. O barquinho da Therese Racan naquele parque. Isso é meu filme. Porque, como eu vou imaginar Therese Racan, de Emílio Zola, é totalmente diferente do que cada um de vocês vai imaginar. Cada um de vocês vai ter uma leitura diferente. É que nem vocês lerem uma partitura e cada um vai ter sua interpretação. por isso que, normalmente, uma peça regida por um maestro soa completamente diferente do que a peça regida por outro. Então, ler tem essas coisas. Ler exercita nossa imaginação. Enquanto ver figurinha, não. Ver figurinha, já está pronto. É aquela coisa assim, é um McDonald's servido para você. Por isso, eu prefiro ler a cinema. Não tiro o valor da arte cinematográfica. Também tem suas outras virtudes. Mas a leitura, ela é como uma esteira para o cérebro. Faz com que todos seus noronhozinhos estejam funcionando que nem um relógio suíço, tudo junto, concatenado. E, assim, é também quando eu leio os autos de um processo. Eu leio aquela peça inicial, aquelas coisas fazem sentido, claro. Está ali citando o artigo tal da lei, está citando um precedente jurisprudencial, tudo mais, mas aquela historinha que está sendo contada, ela tem uma representação dentro de mim, que é diferente da representação do promotor de justiça, que é diferente da representação do réu. Cada um tem sua representaçãozinha, o seu cineminha lá dentro. Então, isso se torna extremamente subjetivo. E é normal que eu tenha essa reação, não tem nada de errado nisso, nós somos humanos e somos falíveis. Na hora que você abre um livro, você tem simpatia, antipatia pelo protagonista. Ele pode lhe parecer extremamente simpático ou pode lhe parecer um idiota. Isso aí é muito dependente da gente, da nossa cabeça, da nossa estrutura. Isso vale para processo também. Então, não existe aquela coisa de dizer assim, não, sua visão jurídica é política ideológica, a minha é técnica. Não, não existe isso. Todas são políticas ideológicas, que não tem como ser diferente. Nós temos, nosso cérebro trabalha, e cada um trabalha do seu jeito. O modo como eu vejo o mundo não é o modo que você vê o mundo. Então, não existe uma técnica que permita me dar 100% de segurança como se eu colocasse um input, um caso, uma máquina, e, através de um complexo algoritmo, no final, saísse a solução daquele caso que é unívoco, só pode ser aquele, não pode ser outro. Não existe isso. Todo caso tem inúmeras possibilidades de decisão. Por que eu estou lhes dizendo isso? Porque me atrapalha muito essa ideia de direito como ciência, que é, no fundo, o que estão engambelando no povo, de que esses juristinhas, bem remunerados, engravatados, com roupinha a Jorge Armani e seus SUVs na garagem da procuradoria, que esses indivíduos são pessoas absolutamente isentas, verdadeiros placebos humanos. Não existe isso. E nós temos que dar uma analisada, saber que tipo de gente é essa que está mexendo com esses casos que são tão importantes para o Brasil nesse momento. A burocracia judiciária nos últimos 30 anos mudou substancialmente. Quando eu fiz concurso, aliás, melhor, quando eu fiz concurso vestibular para o direito, em 1977, o curso de direito era uma lixeira intelectual. Estava no mesmo nível que, naquela época, entre estudantes, quando a gente conversava, curso de pedagogia, ou chamados também de curso de espera-marido, não é isso? Curso de contabilidade, curso de administração, curso até de economia, era aquela coisa lá para a gente que não sabia nada direito, sabia tudo um pouquinho, especialistas em generalidades. Quem realmente queria ser alguma coisa na vida fazia engenharia ou fazia medicina. Esse era, vamos dizer, essas eram, vamos dizer, as carreiras de pedigree na academia. O resto era coisa de ilusa, perdedores. É engraçado, por quê? Porque em 1977, estava no Rio de Janeiro, e eu preparava para fazer o concurso vestibular, eu já tinha feito em 76, e tinha passado para o FRJ, engenharia naval. Era o meu sonho desde menino, fazer engenharia naval. Passava minhas tardes fazendo plantas de navios. Queria fazer arquitetura naval, era o que eu mais queria. E aí, de repente, eu estou indo fazer minha inscrição em 77 para o vestibular, e assim, sabe aquele estalo do Vieira? Cai na sua cabeça um raio, assim, eu vou fazer para direito. E na hora de me inscrever, eu disse direito. quando cheguei em casa, assim, e aí, se inscreveu lá no vestibular, meu pai? Sim, engenharia, né? Sempre, na minha vida toda, desde menino, eu só falava em engenharia naval. Não, direito. Hã? Ficou louco? Não, fiz direito, não sabe o quê? Talvez, eu vou fazer diplomacia, não sei não, estou pensando. Está bom, passei para direito, na época que era o concurso Seis Grand Rio, no Rio de Janeiro, os concursos unificados, passei em quarto lugar do Seis Grand Rio. Quando eu fui lá no curso ADN, pegar o resultado do meu vestibular do Seis Grand Rio, o sujeito olhou assim para os pontos, o que é que você não foi fazer medicina? Eu disse, não gosto de ver sangue. Não, está bom, me levei, então, a coisa para fazer direito. Mas todo mundo olhava para mim e disse, coitado, foi fazer direito. O que que deu nele? Era isso, era isso. E eu entrei numa faculdade em que eu mais ia para o boteco beber chope na frente da faculdade do que ter aula. Porque os professores não apareciam, sim, mas não apareciam. Lá no Largo do Caco, lá na Faculdade Nacional de Direito, ele estava muito mais tempo bebendo chope, falando besteira, fazendo amizade com as pessoas e movimento estudantil. Fiz enquanto tinha uma aulinha, aí eu vou lá assistir uma aulinha, eu já volto. Era mais ou menos assim. Era um curso realmente, era pancada, viu? Aí tudo bem, fui fazer movimento estudantil, tal, tudo mais. Voltei para, fui transferido para Brasília, fui para a UNB, lá a coisa era um pouquinho mais direitinha, porque o capitão de Mariguerra, Azevedo, levava as coisas mais a sério, cobrava os pontos dos professores. Então, a gente tinha aula, pelo menos isso, mas cada aula vagabunda que cruz-creve. Você via que as pessoas, realmente, a maioria dos professores não estava nem aí para nada. Ficava contando, assim, caso, causo para aluno. Tinha um deles, inclusive, um dia, eu cansei de esperar o professor, saí da sala, na hora que eu estou saindo, no corredor, encontro o professor. Aragão, por que você não está indo para a minha aula? Assim, rapaz, eu tenho prova amanhã e eu vou lá na biblioteca e vou dar uma estudadinha. Assim, faz muito bem, você não vai perder nada mesmo. Dito pelo professor de Direito Civil. Então, a gente vê, mais ou menos, a esculhambação que era aquilo. Então, quando eu fiz concurso para o Procurador da República, isso era um, era uma opção de vida. Você era funcionário público, você ia ganhar modicamente, não era ruim o salário, mas era um salário espetacular, era um salário de funcionário público, parecido com o salário de um diplomata, de um professor universitário, de um delegado de polícia, de um oficial mediano das Forças Armadas. mais ou menos, estava tudo no mesmo nível. E foi para isso que eu fui. Na verdade, eu fiz o concurso pensando o seguinte, eu quero ter um salário fixo porque já estou com uma filha e, afinal de contas, eu não posso brincar na minha vida, é melhor ter todo dia, 20 do mês, o meu salário, na minha conta. Era isso. E era assim que as pessoas pensavam. Não era nada mais do que isso. Claro, ser Procurador da República dentro do serviço público era uma carreira de prestígio. era, mas não era uma carreira de prestígio como é hoje. Era uma carreira de prestígio como diplomata, era uma carreira de prestígio. Ou seja, era, claro, era a elite do serviço público, mas a elite não se refletia em mufunfa e nem poderes especiais. A constituinte de 87, 88 foi uma grande oportunidade para todo o serviço público. Por quê? Porque ali se tratou de repensar o Estado brasileiro, fazer tábua rasa do Decreto-Lei 200 de 1967 e repensar esse Estado brasileiro. Havia algumas carreiras no serviço público que tinham uma posição estratégica na ditadura que, evidentemente, não queriam perder essa sua posição estratégica. Aí, principalmente, o setor de repressão, em polícia. e eles conseguiram se vender na constituinte como algo de novo, que não tinha nada a ver com aquilo que foi. Não, nós agora estamos a serviço da sociedade democrática. E o Ministério Público fez esse mesmo papel também. Queria manter o seu poder e até reforçá-lo, porque já na ditadura, em 1985, com a edição da Lei da Ação Civil Pública e logo depois também com o Código Consumidor, o Ministério Público tinha conseguido uma alavancagem em setores não criminais e tinha conseguido fazer um trabalho bonito junto de intermediação com a sociedade civil, por exemplo, de trabalhar com associações de bairros, trabalhar na área ambiental, com proteção dos direitos indígenas. Então, isso tinha alavancado o Ministério Público como pessoas idealistas e eram pessoas idealistas mesmo, que tinham sempre que quer fazer alguma coisa diferente do que simplesmente só ficar aqui acusando sacoleiro paraguaio. Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos pensar realmente na proteção dos direitos indígenas e tudo mais? E essas pessoas idealistas conseguiram vender bem as suas ideias, mas era outra geração, não era a pessoa com isso, não estava pensando eu vou pegar essas competências chiques, bonitas, porque isso vai, vamos dizer, me alavancar, isso vai fazer com que eu tenha mais prestígio no serviço público e, com isso, minha carreira será mais valorizada diante dos outros. Não, não tinha nada disso. Era realmente uma coisa sincera. Eu sei porque eu trabalhei nessa luta também, muitos outros colegas bons, como Wagner Gonçalves, como Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Cláudio Fonteles, e outros trabalharam com isso. Era a ideia de termos um órgão que pudesse fazer a intermediação dos direitos dos mais vulneráveis dentro do Estado, dentro da administração pública. Era isso que a gente queria. Era uma visão idealista. Porque, na verdade, a gente não pensava, não tinha condições de pensar com o material que a gente estava trabalhando. Nós éramos minorias dentro daquela casa. Já éramos minoria. A maioria das pessoas eram burocratas e queriam fazer seu serviço e ir embora para casa. Mas tinha um núcleo de pessoas que pensavam politicamente. E conseguimos, realmente, fortalecer muito o Ministério Público nesse período. Mas, esse trabalho do Ministério Público, que foi valorizando o Ministério Público, ele teve um salto de importância muito grande com a politização do Ministério Público, a partir do impeachment de Collor de Mello. Até aquele impeachment, nós éramos aquele grupo meio que artesanal, trabalhando direitos de alguns vulneráveis, mas sem coisa de maior estrutura, de massa. na hora que veio a possibilidade do Ministério Público dar um empurrão decisivo para derrubar um presidente da República, isso mudou a cabeça das pessoas. de repente, a carreira começou a ser alvo de verdadeiras ovações, a massa começou a gostar do Ministério Público, colegas apareceram na capa da Veja, os intocáveis. Os colegas trabalhavam com Aristides no processo do impeachment do Collor. isso deu um outro tipo de patamar de importância para a instituição. De repente, nós ombriávamos com o Congresso Nacional com o Supremo, porque o nível de briga aumentou muito. Nós estávamos brigando com um cachorro grande agora, não estávamos mais mexendo com coca hispânio, agora mexendo com um cachorro de grande porte. Isso alavancou. E isso gerou por parte de muitos colegas também uma consciência de que essa alavancagem pode ser usada em prestígio da carreira e em um acúmulo de novas funções estrategicamente importantes para se valorizarem. Normal, muito normal. não se valorizarem só financeiramente, mas se valorizarem em termos de prestígio mesmo. É bonito você, de noite, ser chamado para dar uma entrevista no Jornal Nacional. De repente, você é outro tipo de ator nessa república. Isso mexe com a vaidade das pessoas, é normal. E esse tipo de atitude foi fazendo também com que o governo passasse a vir ao Ministério Público com os outros olhos. Uma instituição que, de alguma forma, teria que ser cooptada para não representar um risco muito grande à governabilidade. Cooptada não no sentido de que vamos comprar o Ministério Público, mas no sentido de que vamos tratar esses rapazes bem. E, assim, o Ministério Público, por exemplo, nas suas campanhas salariais, não precisava fazer barulho. A Associação Nacional dos Procuradores da República pegava o telefone e marcava com o ministro do Planejamento, com o presidente da Comissão de Finanças, de Orçamento e Finanças. E, assim, a negociação era feita. Tapete vermelho, água gelada e café fresco. E, assim, que as coisas eram negociadas. Ao mesmo tempo em que professores universitários tinham que ir para a rua, fazer greve, alguns serem admoestados com pades e depois voltarem para as aulas com mãos vazias, tendo que repor as aulas que faltaram. O Ministério Público não precisava nada disso. Tudo no cafezinho, na conversa, um tapinha nas costas. Isso é uma vantagem enorme no serviço público, esse tratamento desigual. e ele se tornou regra desde então. E, claro, que isso tem um resultado. O resultado disso é o quê? É uma baita bela remuneração. Só foi subindo e subindo e subindo e subindo e subindo. Teve um período que a gente ganhava um pouquinho menos, que foi logo depois do confisco do Collor, mas isso ainda foi antes desse período de valorização do Ministério Público. Ficamos no mesmo barco que todo mundo, que teve seu dinheiro congelado e o salário do Collor realmente foi uma desgraça para todo mundo. Mas, logo depois, a coisa começou a subir. Com o Fernando e o Ricardo, então, sucesso total. Bom, uma categoria com esse tipo de perfil, com esse tipo de ganho, atrai uma nova clientela. Ela passa a ser uma alternativa de atuação para outro tipo de gente. Não os losers, aqueles inseguros, aqueles caras que não sabem direito o que querem da vida. Não, pessoas que sabem muito bem o que querem da vida. O que querem da vida é se ganhar bem, ser poderoso e ter prestígio. É esse tipo de pessoas que ficaram, depois, atraídas por essa carreira. Os concursos públicos para o Ministério Público sempre foram muito duros, porque o Ministério Público, diferentemente de outras carreiras do serviço público, nunca delegou seus concursos públicos para as grandes agências de concurso, como os CESPs da vida e tudo mais. Não, tem a sua secretariazinha de concurso que faz o concurso de forma artesanal. E, realmente, na época que eu fiz concurso eram 4 mil e poucos candidatos, mas, hoje, quando você tem um concurso procurador da República, é 15 mil, 14 mil candidatos no Brasil inteiro. Então, aí, já vira, realmente, aquilo passa a ser quase que uma roleta russa. Passar ou não passar pode depender de meio ponto que você tira, que não afere absolutamente nada. Pode ser pura e simplesmente sorte. E, esse tipo de concurso público passou a ser visitado muito mais por pessoas que tinham reais condições para passar, significa que tinham ócio para estudar e se preparar. Porque, para você se preparar para um concurso desse, usa dois, três anos, na boa, com cursinho e tudo mais, estudando aquele edital complexo, vendo todas as provas anteriores e não sei o que mais, se torna um expert em concurso de ministério público. Paralelamente, você tem que ter um papai ou alguém que pague suas contas. E precisa também ter algum jeito de mostrar que você tem três anos de atividade jurídica. A melhor coisa é que esse papai for advogado e botar você nos processinhos deles, nas procurações das partes dele, para você depois poder mostrar a certidão da justiça. Ó, tem três anos de advocacia. Mas o fato é que essa garotada que passou por excelentes escolas de ensino médio, os melhores colocados nas boas faculdades e tiveram tempo de sobra para preparar-se para um concurso público, são os que passam. Então, isso significa dizer, basicamente, que o concurso público deixou de ser aquilo que todo mundo achava, que era, vamos dizer, um truísmo, um instrumento mais democrático de recrutamento, porque é isento, porque é um sistema completamente incógnito, em que as pessoas não são identificadas, mas o concurso público passou a ser um instrumento da meritocracia. Aí, às vezes, mas o que tem de errado meritocracia? Não tem de errado aqui, a meritocracia não dá espaço para quem trabalha, porque o trabalho numa sociedade como a nossa não tem o mesmo valor que o ócio de quem pode estudar. o ócio é mais valorizado do que o trabalho. Essa pessoa não tem chance de passar no concurso público. Isso significa que houve uma natural elitização do Ministério Público. Natural elitização. Quem passou a passar nos concursos do Ministério Público? Classe A e B. pessoas que antes, quando faziam direito, tinham como natural destino os grandes escritórios de advocacia, em que se trabalhava feito cão, mas se tinha uma perspectiva de médio e longo prazo, ficar muito bem de vida. Essa era que a classe A fazia. Não, agora a classe A queria concurso para Ministério Público e para Juiz Federal, porque as vantagens são inúmeras. Você entra em uma carreira com um salário bruto de R$ 28 mil, R$ 30 mil. O seu líquido é R$ 24 mil porque aí tem ainda o auxílio-moradia que não é tributado. Isso daqui para uma pessoa receber isso no seu primeiro emprego, isso tira qualquer um do eixo. tira qualquer um do eixo. De repente, você acha que a vida é assim. Ganhar R$ 24 mil não é normal para pessoas tão legais, tão boas quanto eu. Eu mereço. E o cara já acha assim, não, porque, por exemplo, se eu saísse do Ministério Público, eu hoje estaria em um escritório de advocacia ganhando milhões, eu seria um cacai. Não é bem assim. Advocacia não é coisa para bobão, não. a maior parte dos advogados desse país vivem no trotoar forense, oferecendo os seus serviços, buscando clientes. Não são procurados pelas grandes empresas porque eles são bonitinhos. Eles têm que ficar se oferecendo. É muito diferente. Então, não é assim, não. A advocacia não é assim. o cara acha porque ele passou um concurso público difícil que ele é o herói da pátria. Springling about, eu sou o cara mais importante do Sibarazil, a última Coca-Cola do deserto. Não é assim. Não é assim. mas isso se encaixou no imaginário coletivo de muitos desses jovens. E passaram a ver a corporação como um instrumento mais poderoso de garantir essas suas vantagens e sua posição diferenciada dentro do serviço público. A corporação passou a ser um instrumento de poder mesmo. Porque as associações dessas carreiras, como a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Associação Nacional do Ministério Público, a CONAMP, a Associação Nacional da Magistratura, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, são verdadeiros núcleos de poder que conversam com os donos do poder de igual para igual e passaram a ser seu instrumento de trabalho. Então, a atuação institucional desses órgãos passou a ser confundida com a ação corporativa. não tem mais uma grande distância. E, no fundo, esse vício, ele não é substancialmente diferente do vício dos políticos que usam seus poderes para conseguirem arrecadar e financiar a campanha para seu próximo mandato. Eu não vejo diferença substancial do ponto de vista ético em você usar as suas atribuições para você se alavancar, se encostar numa associação que bota pressão em cima do poder público para você ter mais prestígio e mais dinheiro. Para mim, ambos são expressões do patrimonialismo, não é nada mais do que o abocanhamento privado de funções estatais. Ambos. Tanto o político faz isso quanto o Ministério Público, ou melhor, tanto os atores propriamente políticos quanto os atores burocráticos. Os dois fazem a mesma coisa. é a cultura patrimonialista de nosso Estado. Nós chegamos a um ponto de encontro entre esses dois. E isso tem algumas coisas muito curiosas. Porque, na hora de escolher o novo procurador-geral da República, que, infelizmente, o governo Lula passou a valorizar a escolha interna corporativa para isso, por um grande erro, a meu ver, e também, na hora de terem os seus conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público escolhidos também, todos esses procuradores limpinhos, placebados, que, realmente, se entendem como cientistas do direito, técnicos, pilotos de um 747 maravilhoso que navega em cima do mundo jurídico, todos esses caras, de repente, dependem de quem? Daqueles que eles chamam de podres e corruptos. Porque, nessas horas, só o tapinha nas costas em cima dos principais atores do Congresso Nacional resolvem o problema deles. Eu vejo muito desses colegas que tanto enchem a boca na luta contra a corrupção, darem tapinha nas costas em pessoas que cruzem credo, com as quais não gostariam de ser vistas de público. Presidente do Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, todos eles, líder do governo, todos eles são fundamentais para que o barco continue a ficar no prumo em cima desses marros encapelados. Eles usam mesmo. Então, há muita hipocrisia por trás dessa história toda, do direito ciência que só tem uma solução. Mas voltemos para a Lava Jato. Isso aí foi só, vamos dizer, um preâmbulo quase. Voltemos para a Lava Jato. A Lava Jato é um instrumento de alavancamento corporativo. Ponto. E, para isso, é necessário que o Ministério Público mantenha o domínio sobre a narrativa dessa história. Não pode permitir que outros narrem essa história. como é que a história é narrada? Você tem fatos que ninguém vai dizer que são fatos que não são de extrema gravidade. Nenhum doido vai dizer, mas eu acho a corrupção um bom negócio. Não se trata disso. É verdade que a corrupção, às vezes, tem funções de soltar a engrenagem presa da economia. Isso é verdade, não precisa ser um aventureiro para dizer isso, basta ler alguns textos que tem lá no site do Instituto Banco Mundial que falam isso com todas as letras. Ninguém está inventando isso. Do ponto de vista da economia, há corrupção que é funcional. Bom, existe mesmo. Porque se o cara não consegue botar o negócio dele para funcionar porque a máquina administrativa do Estado exige não sei quantas licenças e não sei o que mais baralha todo para permitir que o cara faça o negócio dele, que é um negócio honesto, que ele quer dar emprego, quer pagar impostos, quer produzir, quer exportar e não consegue fazer isso porque, ah, precisa de licença disso, daquilo, tem as corporações brigando entre si, cada um querendo se fazer mais importante do que a outra. E o cara resolve assim, encher o saco, eu estou querendo, não quero mais ficar no prejuízo, não quero mais meu capital investido paralisado aqui com essa empresa aqui parada sem produzir, ele vai lá e distribui dinheiro para os fiscaizinhos todos, os fiscais aceitam de bom grado e no dia seguinte as licenças estão todas soltas e o cara começa a produzir, começa a dar emprego, começa a pagar impostos, começa a alavancar a economia local, ponto. Quem vai dizer que isso daí do ponto de vista econômico é uma loucura? Não, não é, isso faz sentido, make sense, ainda que seja profundamente imoral, profundamente imoral, ainda que, vamos dizer, do ponto de vista estritamente jurídico, isso é um crime, ponto. E ninguém vai aplaudir o cara que faz uma coisa dessa, assim como ninguém vai aplaudir a pobre coitada que promove um aborto porque, coitada, ela não tinha outra saída, ou era isso, ou ia perder o emprego, ia morrer de fome, não ia ter como educar aquele filho, faz isso com, vamos dizer, com o coração sangrando, mas não tem outra saída a não ser abortar. O aborto em si, você vai dizer assim, é uma coisa boa? Não, não é uma coisa boa, mas é funcional o que ela está fazendo, e você não pode proibí-la de fazer isso. porque, afinal de contas, it's her life, é a vida dela que está em jogo. É diferente, por exemplo, isso aí é uma posição pessoal minha, é diferente se eu sou um filhinho de papai, não é isso? Fui lá, passei o rodo, encontro ou não encontro a menina certa na minha vida, eu vou me divertindo com as erradas. Vai lá e engravida a moça e aí diz assim, ah, não, agora não quer mais nada, vai tirar esse neném. Isso daqui chama-se hit and run, ou seja, bateu no carro do cara e sai correndo. Não é isso? Não, você assume a sua responsabilidade, aí é outra questão, você tem que começar a assumir que as pessoas têm que ter responsabilidade. Você tem a barriga cheia, você tem as condições, você tem tudo, você fez um ato seu, você sabia que tinha esse risco e você assume as consequências do risco dos seus atos. mas isso é porque você tem condições de fazê-lo. Você tem, você é um cara de barriga cheia, você tem condição de fazê-lo. Você não pode sair medindo as pessoas com a mesma régua, não dá para medir com a mesma régua. O destino não é igual para todos. E quem tem barriga cheia não pode ficar, agora, que ele ir acusando quem tem barriga vazia de estar fazendo coisa errada. Porque ela não foi posta para a prova, para saber como é que é ter barriga vazia e ficar grávida com a barriga vazia e perder o emprego. Então, da mesma forma, a corrupção não é diferente. Eu vou dizer claramente com vocês, um empresário que faz isso e promove o crescimento da cidade, quem está errado não é o empresário, é só os fiscais que estão exigindo que o empresário passe a adotar esse tipo de prática. da mesma forma como a moça, não é ela que está errada em abortar, quem está errada foi quem colocou ela na miséria, naquela condição de absoluta indefesa, que ela não tem condições de viver de outro modo se não fazer isso. Ou, como a gente chama em direito penal, inexigibilidade de conduta diversa. Existe inexigibilidade de conduta diversa tanto para o empresário contra, quanto para essa moça, para essa pobre coitada. Não é muito diferente. Então, vamos parar com o falso moralismo. Mas, sim, ninguém vai dizer que corrupção é uma coisa boa, ninguém vai dizer também que abortar é uma coisa boa. É uma coisa que traumatiza. Qualquer mulher que passou por isso é traumatizada. Tem um trauma. Está lá no fundozinho da alma, tem. É uma parte do seu corpo. Agora, não somos nós que vamos entender isso e não passamos por isso. Então, a mania de quem quer se apropriar do discurso moralista é, no fundo, jogar o discurso moralista, que é um discurso de poder, para parecer bonito na fita. Isso é narrativa do Ministério Público. Ah, sim, o setor é todo corrupto. Nós temos que quebrar esse setor para criar uma nova indústria. isso não tem nada de errado. O Brasil não sai perdendo, só sai ganhando. Em que mundo vivem esses caras mesmo? Acha que uma Odebrecht cai do céu? A gente tem que pensar o seguinte, uma empresa como a Honolberto Odebrecht é uma empresa que representa um patrimônio social, muito mais do que um conjunto de ações que são, em sua maioria, apropriada pela família Odebrecht. Por quê? Porque essa empresa dá empregos, ela paga impostos, ela atrai outros investimentos com seus polos, porque, afinal de contas, uma empresa dessa precisa de fornecedores, ela facilita a criação de infraestrutura, porque, onde uma empresa dessa se estabelece, você tem que estabelecer outras empresas e você cria infraestrutura elétrica, você cria infraestrutura de transporte e outras aí, ou, portanto, você aumenta o investimento bom no país. E uma empresa dessa tem uma coisa fantástica, que é o seu principal ativo, é o know-how, é a sua tecnologia que ela desenvolveu. Isso é quase que insubstituível. Não vão dizer que vai matar a Norberta Odebrecht e vai trazer para o Brasil a Rortif alemã. Aliás, já está no Brasil, está em 14º lugar entre as grandes empreiteiras alemães, mas digamos que ela que resolvesse assumir o lugar da Norberta Odebrecht. Não que ela não tenha aporte para isso, ela tem. Mas quem diz que a Rortif quer assumir o lugar da Norberta Odebrecht? Primeiro, segurança jurídica. Não é a segurança jurídica que eu tenho nesse país. Daqui a pouco vem um TCU desse da vida, me inabilita aí porque disse que eu apresentei algum tipo de documento impróprio e eu não posso mais participar de licitações e aí eu estou com toda a minha estrutura aqui ociosa perdendo dinheiro. Não quero. Segundo, tem tipo de obra que é uma Rortif, por melhor que seja, ela não tem competência técnica. construir uma estrada entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco não é para qualquer um. Atravessar vários rios amazônicos num solo arenoso, pantanoso, e construir uma estrada sólida. Quem tem tecnologia para esse tipo de coisa são as empresas brasileiras que trabalham com esse tipo de ambiente. Uma empresa alemã não tem essa tecnologia. Vai ter que elaborá-la. Não tem expertise para isso. Então, nós temos um capital nosso. Então, você não pode, porque você quer vender uma imagem de limpinho e dizer que as pessoas todas que abortam são canalhas ou as pessoas todas que fazem más práticas são canalhas. Você querer destruir um patrimônio social e, com isso, não está punindo os empresários, você está punindo a sociedade brasileira. Porque, de uma hora para outra, você perde mais de um milhão de empregos, 10% do PIB, toda a tecnologia acumulada durante esses anos todos, um setor inteiro indo abaixo e a gente travado o nosso processo de crescimento econômico. Por quê? Porque você não substitui uma empresa por outra na mesma hora. Até as empresas se interessarem por essas obras demora alguns anos. Tem problemas de logística para saber se vale a pena se instalar no Brasil. Aí vem aquele liberalzinho e diz assim, não, que vença os melhores. Tira as brasileiras e bota a estrangeira. Não é assim, não. E quem diz que elas querem? Nós podemos ficar uma década com nossa infraestrutura travada por causa disso. E nós não podemos dar esse luxo porque nós estamos praticamente com nossa infraestrutura completamente esgotada. Se a gente quer crescer, nós vamos precisar de muita infraestrutura. Portos, estradas, hidrelétricas. E isso só dá com a empresa nacional. É difícil como empresa estrangeira fazer isso. Então, essa troca não funciona. O estrago é real. É um estrago real. É assim, então, vamos passar a mão na cabeça de todo mundo? Não, ninguém está falando isso. Ninguém está falando de passar a mão na cabeça de todo mundo, não. Mas você tem que distinguir os malfeitores. os ouve, claro que ouve, das estruturas que vão ser abaladas. Eu costumo dar um exemplo que é da IG Farben, alemã, a maior empresa de indústria química da Alemanha e da Europa na década de 30. A IG Farben forneceu gás Ciclón B para os campos de concentração de extermínio na Alemanha nazista. Depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos resolveram ocupar a sede da IG Farben, que virou a sede do comando militar americano na Alemanha, lá em Frankfurt. Tomaram a sede deles e resolveram dividir a empresa por cinco. Claro, uma atividade anti-cartel, mas também, de certa forma, com uma punição. E assim se criou Bayer, Höxt, Henker, BASF e outros. Que estão aí até hoje. Firme e fortes. Não, essas empresas não praticaram corrupção, essas empresas que praticaram genocídio. Foi genocídio. Então, o pecado deles é muito mais alto do que o nosso. Mas nenhum alemão, nenhum americano saiu ali destruindo a empresa por causa disso. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, só na cabecinha oca de uns burocratinhas concursados que acham que são donos do mundo, é que pode caber isso de você acabar com todo um setor produtivo nacional por uma razão moral. a moral serve à sociedade, não à sociedade, à moral. Está lembrando meus pais, quando chegaram da diplomacia na Europa, trouxeram um monte de tapetes peças de suas casas de diplomata. Só que meu pai era pobre, porque ele era agora um diplomata aposentado, ganhava seis mil cruzeiros por mês para alimentar sete filhos. Então, eu estava procurando uma casa lá na Tijuca, lá no fundo da Tijuca, na usina, para ver se tinha que ter tamanho suficiente para abrigar toda essa filharada. Mas o mais importante não era isso. A sala tinha que ser suficientemente grande para caberem os tapetes. Ou seja, você não constrói, você não compra o tapete no tamanho da sua sala, mas constrói a casa no tamanho do tapete. é isso que os moralistas fazem. Eles montam uma moral não para a sociedade, mas submetem a sociedade a uma moralzinha que é altamente destrutiva e é profundamente imoral, porque é hipócrita. No fundo, não é nada disso, no fundo, é uma questão de alavancagem, alavancagem corporativa. é jogo de poder, porque tudo isso que está sendo feito poderia ser feito de forma discreta, sem expor as pessoas a terem violado sua presunção de inocência, de uma forma profissional. Eu tenho certeza que as condenações seriam absorvidas pela sociedade com muito mais aplauso do que com esse teatro, esse circo armado que serve para quem. E agora nós estamos nessa mesma situação, com o problema da carne. Não bastou destruir o setor da engenharia, agora vamos destruir o setor da carne também, que esse aí agora corresponde 20% do PIB, porque o agronegócio no Brasil corresponde 40% do PIB, a carne 20%. É dificílimo você conseguir aceitação no mercado internacional. A dificuldade disso está em que o Brasil, apesar de ser toda essa potência econômica, não tem 2% do comércio internacional. Então, a gente vê como essa briga lá fora é encarniçada, já que a gente está falando de carne. aí você vê uma coisa, nós conquistamos mercados. Esses mercados foram conquistados a duras penas. A demonstração de que nós somos sérios na vigilância sanitária. E isso não é um brinquedo, não, porque a carne que é exportada pelo Brasil é submetida a um duplo controle. A nossa segurança sanitária da defesa sanitária e a dos outros. Então, tem duplo controle. Para dizer que uma carne saiu daqui podre para a Rússia, isso é um escândalo internacional. Isso não é uma brincadeira. Você diz assim, a carne brasileira é podre. A polícia dizia isso de uma forma absolutamente irresponsável. E sabem por quê? Porque o mercado de alimentos internacional que é muito disputado e o Brasil tem uma posição absolutamente estratégica nele, ele se submete às mesmas regras do comércio internacional, com exceção da agricultura em alguns setores, mas quase tudo, quando é indústria alimentícia, se submete ao comércio internacional da Organização Mundial do Comércio. Então, não pode um Estado criar barreiras sem mais nem menos. mas os Estados usam o quê como arma protecionista? Barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias são, hoje, o principal instrumento de protecionismo na indústria alimentícia. Então, nessa hora, você dá a dica, ó, carne brasileira é podre. Isso dito por uma autoridade federal, pela polícia. rapaz, é tudo que o uruguaio, argentino e americano quer, para pegar de volta o seu pedaço do mercado internacional de carne que o Brasil tomou. E já está aí. Hoje perdemos, só hoje, perdemos Coreia, África do Sul e Comissão Europeia, que fecharam para a carne brasileira num dia. Santa Polícia Federal. Isso é que eu chamo de meganização da política econômica. Política econômica virou assunto de meganha e não de técnicos, que é, aliás, um insulto para os inúmeros técnicos sérios, veterinários, fitopatologistas que trabalham nesse setor. E muitos trabalham com seriedade. Existem, claro, os maus elementos. Existem tudo que é canto. O Ministério Público está cheio. Então, agora, você dizer que é tudo podre, é tudo corrupto, olha o que isso está dando. Para onde nós vamos parar? Então, está na hora, claramente, de a gente começar a refletir sobre o papel da burocracia no Estado. Nós não podemos trocar a legitimidade política pela legitimidade burocrática. Botar no lugar dos políticos, que são podres, os concursados. Não dá. O resultado é um estrago. É um estrago. E isso tem que ser seriamente refletido. Muito obrigado. 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 Obrigado.